Não é a 5B Hawks, mano. O pior do subir é uma tela aqui, mano. 1.5, menos 63. Vai entrar o Conec B. 2.5, mais um. Nossa, como você pegou esse elo tão alto. Pô, meu querido, é claro que foi com ela, Job, do Pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yuppie! Hehe, meu queridão. Faça como o nosso amigo também. Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Olha a fumaça! Caralho! É, só que eles vi o bicho ali. Fogo no buraco! Eu vou pra esse mirão lixo. Caralho, acho que tão dentro da base e eu tô fã do ar freando aí, cara. Tô dentro da base deles, mano. Só que cê tiver o hotel ruchado sozinho. Caralho, cara. Conec sumiu do bagulho. A C4 foi plantada. Ganhou pra ganhar e plantou pra ganhar. Cuidado com seus olhos! Olha a fumaça! Conec sumiu do bagulho. 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 E a Kerchup roubou minha piada. kelc PSB Área B! Un inimigo tá aqui! Caralho, o fundo A só pô1mbia. Ah, cara, tem 2 bases, mano. Escaro tá trolando o do bagulho. Fundo A. Fundo A no estaria. Fundo A na No estaria, mano. Ai, cara, é porra. Eu não consigo ver nem isso, mano. Eu tenho o A. Peguei. M or Flo eau no fundo A. T um fundo A. Dei 30 cara, ou era o Zangar, não lembro, não é a FiveHawks mano? Fogo no buraco! Já subiu no hotel aqui mano. Caralho viado, esse moleque aqui do hotel veio muito bicho, eu dei um jumpzão né? Vou até dar F10 filha, se não esse aqui eu não perco. Contradão hein, só antes de ter um cu. Fogo no buraco! Área B! Sério? Entendido? Olha aí, B mesmo. Mano... Não tá nada. Pera, pulou até essa porra aí. Eu tenho a MFB. Por que que o cara tá shift a MFB cara, WTF mano? Tá que ele é diferenciado isso. Mano, esse cara é exótico jogando, cara. Mano, é possível que se os cara é contra é a lenda, viado. Vai! A missão foi um sucesso! Tá no número do cartão certo? Eu ia escrever assim, ia mandar um superchat. Pão pra você comprar o rato pra comer na janta. Rato pra comer na janta. Ou pior, Daniel. Toda semana tem rato aqui em casa. Bota a ratoeira lá fora, sempre pega um. É? É porque aqui em casa tem duas cozinhas. Tem uma cozinha de dentro e uma cozinha de fora. Aí tipo, eu deixo a cozinha... Aí eu deixo a ratoeira lá na cozinha de fora... Porra, sempre pega um, cara. Toda semana. Não sei de onde que vem essas porra. Apesar que os meus vizinhos aqui também não é muito higiênico, né? Então, não duvido que pula um muro. Tem uma cozinha de rato. Ô, velho. Na moral, o quintal do meu vizinho, cara. Tem gato, galinha, cachorro, urubu, pombo, papagaio... Tem uma cozinha de ratoeira. Uhum. É. Pra mim, onde é que tem o do jogo? Ué, tá aí na sala, garoto. O jogo é todo estranho. O jogo é bom. Deu. Temos que esse cara... ...montem... ...a passagem com o cara dele. ...a passagem com o cara dele. ...due. 5 caixas Fogo no buraco Fumaça Embaixo dói A direita acho O cara tá gordalha Marcando sério Eu também te conectar Agora eu tô caindo Granada de fumaça Cuidado com a bang Cadei 2 e caí Estranho Ação foi sucesso Aí eu vou lá E dou uma fumaça Na conta, tá vendo? Tem pro B aqui O crime meio dá smoke Cara B tá livre Bom do B 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 Calma rapaziada Cara se foi uma pergunta E agrediu o cara Estão muito Estão sem dormir Faz dois dias Filho O cara só perguntou Mano Ele tava atacando a pica No filho do cara Então o cara falou assim ó Pô qual a graça de crossfire CS é melhor Foi Pô eu não curto CS E pronto Acabou O cara começa a xingar o cara Vé Fogo no buraco Flash Playboy Bora O moleque tá na barriga cara Sabe O Daniel tá muito tiltado Cara O Daniel tá f*** O dia que eu joguei com uma bicha de TPM Cuidado com a bang O cara tá bom bijão O cara não pode ir aprovado É o fênix É o fênix Meu Sai daqui né Que eu tô morto Por causa dos paramiladores Eu perco tudo da pica Piauves Daniel Nossa Tava longe pra cá Ah eu sou muito álcool Não Eu confio que você vai matar um Daniel Você só para de correr de mim por favor Que eu chego em você Obrigado Daniel Obrigado Daniel Dá um beijinho aqui ó Fala M4 dele é LGBT É o 4 rosa né querido Cuidado com a bang Fogo no buraco Aí Daniel Falei f*** Confira meu álcool Ai Eu acertei o cara véi Tá conecta aí Pode tá conecta o teu hein Fala Fala Falei 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 Cuidado com seus olhos Falei 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 eu não vou tirar não vou ler meu ping dois tempos eu tô negros a dois meios dois meios e aí os cantinhos dando bem aí o cara que que tá bem mano aí o cara avacalhou o daniel o playboy ele tem 186 vip acho que você pode gostar dele se ele tem 186 vip não surgiu do nada né meu queridão não serviu nada eu tava aqui com o dinheirão é ruim eu já quero vamos adoro trabalho extra igual a mais dinheiro tô assistindo pela digo mais meu pau tá duro o que que vai tá dentro da base eu vou colocar aqui ó a lataria tá lascado não vai pelo amor do bolso também né o daniel ele gosta de avaliar a lataria para ver se ele mama ou não mama caramba esse boneco vem me ajudar a guardar C4 aqui o cara tá na C4 o que 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 é um o que que é um moleque o que é que a velho achei que o cara você tinha matado mas era outro eu matei mesmo fogo no buraco não deixa se fica na C4 a C4 tá aqui ó mano por que eu saio da C4 ai eu entendi aaaah e ele não dá tiro não a ele tá shift fundo cara ele tá usando shift cara aaaah e ele é ruim ponto entendeu e vai ganhar Daniel aí ó aaaah aaaah o Daniel ganha o Daniel ganha vai Daniel o Daniel ganha o Daniel vai Daniel vai Daniel vai Daniel vai Daniel vai isso o Daniel falei que ele ganha mano nada vai perder isso aqui o Daniel temos Daniel a bomba foi desarmada aaaah temos Daniel o Daniel fogo no buraco o 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 e ele pode voltar quando é que é eu vou voltar não tá aí cara eu falei que eles podem voltar Ah tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e você do ação e aí 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 e eu tô falando é é bom não cheguei é tem rampa Daniel rampa e hotel rampa e hotel Daniel rampa rampa aí tá os dois dois abriu um não dava nem mano o Blacklist venceu